Olá, minha gente, tudo bem? Não deu nem para alimentar aquela expectativa, né? O Bahia agiu rápido e já fechou com o novo comandante do time para a Série A de 2023, Rogério Senne. 50 anos, vamos dar uma conferida. 7 de setembro de 1990, Rogério Senne começa a sua carreira no São Paulo. 7 de setembro de 2011, Rogério Senne chega aos mil jogos como goleiro do Clube Paulista. 7 de setembro de 2023, Rogério Senne acerta a sua vinda para ser técnico do Bahia. A feliz coincidência anima, mas os motivos para que o seu anúncio enche o torcedor tricolor de esperança vão além disso. Rogério Senne, apesar de ter vivido um mau momento no São Paulo, de onde foi demitido em abril, já tem, em sua carreira de treinador, conquistas importantes, como a Copa do Nordeste e Série B pelo Fortaleza, Brasileirão Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil pelo Flamengo. E ele tem um modelo de jogo que atende aos requisitos do Grupo City. Além disso, tem experiência no futebol brasileiro, uma característica fundamental para o momento que o Bahia está vivendo. Rogério Senne assinará com o Bahia até 2024. É o novo comandante do esquadrão. Eu sei que tem muita gente que fica preocupada com a questão do Rogério Senne, né? A referência de 2019, quando ele saiu para salvar o Cruzeiro do rebaixamento e não conseguiu, né? Na verdade, ele botou mais gasolina ali e acabou demitido antes mesmo do fim do Brasileirão. E o São Paulo, em 2023, onde ele não foi bem e teve também ali uma perda de vestiário que foi irrelevante para ele ser demitido em abril, na primeira rodada do campeonato, após a primeira rodada do campeonato. Mas o Rogério Senne é um técnico que tem experiência em conquistas, tem um perfil de jogo ofensivo do jeito que o Grupo City estava buscando e é um técnico que tem também o conhecimento do futebol brasileiro. O Grupo City estava muito apreensivo de pegar um treinador estrangeiro sem experiência no futebol local que isso pudesse causar ali um dano, já que o Bahia precisa correr para ganhar pontos para escapar da zona de rebaixamento. O Bahia que tem o Rogério Senne chegando e que está torcendo muito também para o retorno do Cauli, jogador que é fundamental para o time e para a produção ofensiva da equipe. Vamos dar uma olhada. E sua importância é representada pelos números. O Meia Cauli, lesionado no joelho, não tem ainda uma previsão de retorno ao time do Bahia. E isso é um grande problema. Para se ter noção da importância do camisa 8 tricolor, antes da lesão, ele participou de 20 jogos do Bahia na Série A. Só não entrou em campo contra o Cuiabá porque estava com desgaste físico. Dos 23 gols que o Bahia marcou na competição, Cauli participou de 17, seja começando a jogada, dando alguma assistência ou finalizando para o gol. Nos últimos dois triunfos do Bahia, 3x1 contra América Mineira e 4x0 contra o Tragantino, ele participou de todos os sete gols do time. Um jogador fundamental que faz muita falta ao tricolor. Pois é, o Cauli precisa voltar rápido porque é um jogador que fez falta já, por exemplo, contra o Vasco. Renato Paiva à parte, o Bahia não teve a criatividade que teve em outros jogos e o Bahia só conseguiu fazer um golzinho contra o Vasco. Cauli fazendo falta porque é um jogador criativo e um jogador que consegue construir a jogada lá no início e também chegar para finalizar, chegar para dar o último passo. Vamos lá.